Olha nos meus olhos Esquece o que passou Aqui nesse momento Silêncio e sentimento Sou teu poeta Eu sou teu cantor Teu rei e teu escravo Teu guia e tua estrada Vem comigo Minha amada minha Sou teu barco Este barco é meu Eu sou a verda Que te levante Na tristeza eu sei Eu vou Onde estiver Estou Onde estiver Estou 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 Estou